A empresa KSB irá transferir as atividades de duas fábricas para Jundiaí. Com a mudança, diversos empregos diretos e indiretos serão criados em breve na cidade. Nessa primeira fase, temos previsto 200 pessoas que vão trabalhar nessas plantas que vão ser construídas agora no curto prazo aqui na cidade de Jundiaí. O prefeito Miguel Haddad afirma que a geração de postos de trabalho é imprescindível. Em primeiro lugar, geração de empregos. Toda vez que nós trazemos uma indústria para a cidade, significa mais empregos para a nossa população. Toda vez que nós trazemos uma nova indústria ou ela amplia, significa melhores salários. Já o diretor de operações da empresa explica os motivos que fizeram a KSB escolher Jundiaí. Jundiaí tem uma característica muito importante quanto à logística, onde nós temos acesso muito fácil. Nós temos uma qualidade de mão de obra bastante boa em função da escola, de Senai, da nossa tradição da indústria na região. Então, essas são as principais razões para que nós fizéssemos a decisão por ter essa fábrica Jundiaí. Os dirigentes da KSB afirmam que a empresa tem grande preocupação ambiental, o que vem de encontro com as políticas municipais. A questão ambiental é essencial. Nós temos investido muito na questão ambiental, eliminamos as sacolas plásticas aqui em Jundiaí, a preservação da Serra do Japi. Cada vez a Serra do Japi está mais preservada, mais garantida. Os mananciais, água, esgoto e indústrias que vêm com essa filosofia, com esse conceito. Indústrias comprometidas com a questão ambiental, comprometidas com o verde. Indústrias são aлоí Beními.